Você usa mecha ou pintou cabelo? Gente, isso aqui é mecha, tá vendo aqui, ó? É tipo um tic-tac vermelhinho, que eu amo, acho lindo, acho tudo. Vou falar a verdade pra vocês, eu não sei se filtraria o meu cabelo de verdade, sabe? Eu acho que eu prefiro ficar mesmo num tic-tac, mas se eu fosse pintar, eu ia ser de vermelho mesmo. Ai, você, meu irmão preferido é gato, eu amo a todos, mas meu preferido é gato. Beijinhos. 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 Beijinhos.